Bom dia, gente! Para mim é boa tarde, que já está entardecendo. Resolvi fazer uma torta de palmito. Uma torta que lembra a minha infância, como aquela torta de amendoim que tem aí no canal. Então, aqui são os ingredientes da massa e aqui os ingredientes do recheio. O leite morno vem para cá. Então, vamos à massa. 500 gramas de trigo, um copo de leite morno, 150 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 150 gramas de banha, 4 ovos inteiros e 50 gramas de fermento de padaria para a massa. Mas antes de fazer a massa, nós vamos fazer o recheio. Leva um vidro de palmito, uma lata, eu coloquei uma lata grande de sardinha, um sachê de purê de tomate. Eu, o aconselhado, é usar o tomate. Eu preferi usar o purê por causa da mamãe que menos gruminhos para ela comer, né? A azeitona a gente tira mais fácil, né? Para ela poder comer. Uma colher de açúcar e uma pitada de sal. Então, nós primeiros vamos fazer esse recheio, para depois a gente vir fazer a massa. Então, gente, eu esqueci de dizer a cebola. Cebola não pode faltar. E quem quiser pode colocar outros temperinhos, orégano, salsinha, cebolinha. E isso já basta, gente, porque, nossa senhora, é uma gostosura esse recheio. Então, eu vou deixar o recheio cozinhar e vamos agora fazer a massa. Então, amigos, agora vamos a massa enquanto o recheio está cozinhando. A massa. Eu coloco o trigo assim. A receita manda misturar tudo junto. Eu abro um buraquinho assim, ponho o trigo aqui, abro um buraquinho, coloco o fermento que eu já coloquei, o açúcar e o sal para derreter. Aí ele fica nessa consistência. Aquela colher de açúcar com a colher de sal. Eu nem estou vendo porque a câmera está filmando, porque coloquei o trigo em um lugar aí que não dá para eu enxergar o que eu estou gravando para vocês. Coloco a banha, a manteiga, É muita coisa, gordura, né, gente? Mas eu não vou mudar a receita, não. Falei que ia colocar menos, mas não vou, não. Porque a receita do tempo da vovó, não sou eu que vou mudar, né? Aí, eu misturo isso aqui. Porque o leite, vai depender da quantidade de leite, da textura da massa. Entendeu? Os ovos, eu tirei um, porque um é para pincelar a torta depois que ela estiver colocada na forminha, tá? Aí, dependendo da textura da massa, a gente coloca mais um pouco de trigo, ou então acrescenta mais um pouco de leite. Ela é bem molinha, tá? Gente, essa torta, ela é deliciosa. Me lembra muito a minha infância. Saudade, ah, saudade. Saudade não deve de ser uma palavra triste, né? Não deve sim. Porque sempre tem os momentos bons para a gente agradecer, né? Então, se você sente saudade, é porque foi bom, né? Tudo que viveu. E aqui, tudo é passageiro, né? Tudo passa. Nada, como dizem, não é fixo e nem permanente. Tudo passa. As tristezas passam e as alegrias também. E deixam saudades. Que coisa boa, né? Aí, gente, ó, tá dura a massa. Coloco mais leite. Não é para sovar, tá? É só para misturar bem os ingredientes. Agora eu vou cobrir a massa e vou colocar no solzinho que tem ali na ponta, na outra mesa. Vou cobrir e vou colocá-la num solzinho que tem ali na outra mesa. Para vocês onde eu vou colocar. Ó, vou aproveitar esse solzinho para ver se a massa cresce, né? Agora eu vou pegar as forminhas para a gente preparar logo depois que tiver crescido a massa. Então, gente, olha só como cresceu. E eu não deixei muito tempo, não. Não marquei, não, mas não deixei muito tempo. Agora, eu faço assim. O recheio, ele precisa estar frio, viu? Não pode usar recheio quente. Você pega um pouquinho de massa. Espalha. Porque ela ainda vai crescer mais aqui na forminha, tá? Ó. Isso rende muito. Vou colocar mais um pouquinho. Para ficar uma massa grossinha. Que eu também não gosto dela muito fina, não. Gente, isso é muito bom. Vocês façam. Quem fizer, comenta aí para mim se fez, se gostou. É bom a gente dividir, né? Coisa de infância da gente. Agora a gente vem com o recheio. Que deve estar frio. O meu eu coloquei até no friso para ficar mais frio. Eu estou deixando a azeitona inteira, gente. Porque fica mais fácil para eu tirar, para eu dar a mamãe, tá? Mas vocês podem triturar, que fica bem mais gostoso. E outra coisa. Fica melhor a azeitona preta. Essas gravações, para mim, estão servindo como terapia. Foi um meio que eu arrumei de me distrair, sabe? Parece que eu estou conversando com algumas pessoas. Sinto como se tivesse gente aqui visita. Sinto como se tivesse visita aqui em casa. Agora nós vamos passar, tá vendo? Ela não precisa ficar certinha, não. O ovo. Se quiser colocar um pouquinho de café, pode colocar. Porque dá uma corzinha. Eu nunca vi minha mãe fazendo isso. Isso eu já aprendi com outras pessoas. Aí a gente pega o queijo parmesão ralado e salpica por cima. É isso aí, gente. Olha que faça e venda maravilhoso. Gente, se vocês fizerem essa torta, quem tem a intenção de vender e oferecer e vender a primeira vez, não vai parar de vender mais. Porque é muito gostosa essa torta. Bem, isso é um lanche da tarde maravilhoso. Quem faz faculdade, levar um lanchinho, vender entre os colegas, né? É isso aí, gente. Isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Quem gostou, deixa o joinha. Depois eu vou ver o que eu gravei, que eu não estou vendo. Deixem o joinha. Aperta o like aí, porque apesar disso ser só uma terapia para mim, se vocês não apertarem o like, o YouTube não entende. Tem que mostrar essa receitinha para outras pessoas. E eu realmente vou ficar falando só aqui com os meus passarinhos, tá? Apertem o like aí. E quem gostou, se inscreva aí no canal para me fazer companhia quando resolver gravar minhas coisas aqui. Ok? Agora eu vou acabar de fazer e vou guardar. Como eu já disse, eu gosto de fazer nessas vaselinhas, porque se chega um parente, se chega uma pessoa e eu quero dar para levar, já está arrumadinha só para passar um papel alumínio aqui e vai. E tem outras forminhas também que tem tampinha para quem quer vender, né? Então, é isso, amigos. Um abraço. Essa tarde está maravilhosa. Um sol lindo. O Hora Pronobis hoje, algumas florzinhas que não tinham aberto, abriram. Ficou um perfume maravilhoso. Um abraço. Fiquem com Deus. Saúde para todos. Saúde para todos. É isso aí. Eu gosto de colocar num tabuleiro raso assim, tipo o tabuleiro de pizza, ou se vocês tiverem outro que cabe, para elas não ficarem bambas na grade do forno. Coloquei no forno, 40 minutos, depende do forno de cada um. 40 minutos. 180 graus, né? Deve ser mais ou menos ali, né? Quase 200 graus. 40 minutos. Daqui a pouco nós vamos ver o resultado. Então, vamos ver. Então, aquela receita deu, deram quatro forminhas dessa de bolo inglês. Bem recheadas. Vamos ver, então. Olha como fica fofinho. Está quente, né? É bom deixar esfriar. Mas, como eu também estou com vontade de comer, eu não vou esperar esfriar, não. Porque senão ela desmancha, sabe? Porque é quente. Isso aí. Olha. Virar para o sol. Olha como que fica fofinha. Está vendo? Como fica fofinho. Ela está despedaçando, porque está quentona, né? Olha, que delícia. A casquinha fica durinha. E lá dentro fica bem molinha. Façam aí, amigos. Me contem. O que vocês acharam? Está servido? Muito bom. Tchau, amigos. Tchau, amigos.